Olá, meu nome é Fabiana Costa. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unesp. Fiz pós-graduação no Museu Nacional em Zoologia, na área de paleontologia, especificamente. Nosso laboratório, o Laboratório de Paleontologia de Vertebrados e Comportamento Animal, da UFABC, eu trabalho com essas duas vertentes. Então, uma é a paleontologia de vertebrados, que eu vou falar mais especificamente aqui, que é a tônica do laboratório em si, e a outra é o comportamento animal, que a gente trabalha com um grupo chamado Xenártra, que é um grupo que agrega tamanduá, estatus e preguiça. E esse é um trabalho que eu faço em paralelo com o pessoal do Instituto Lauro Souza Lima, em Bauru. Mas falando da paleontologia de vertebrados, essa é uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo já vai fazer mais ou menos uns 10 anos. Então, eu comecei no meu mestrado, que eu comecei realmente a me dedicar a trabalhar com o grupo. E, particularmente, para o grupo, eu comecei a trabalhar no mestrado uma linha que era bem vanguardista. Ainda é, mas há 10 anos atrás quase era bem mais, né? Que é a linha de modelagem tridimensional e biomecânica. Porque é uma linha que ela, na verdade, demanda um certo conhecimento com softwares que tem esse trabalho de tridimensionalização, né? Trabalhar com modelos 3D, isso é uma coisa que ainda é relativamente complexa hoje em dia. E, basicamente, o que a gente vai fazer? Aqui não é um fóssil, né? É um crânio de um tatu recente. A linha de trabalho consiste exatamente no quê? A gente ter material tridimensional, né? Como, no caso, esse crânio. Então, o que o scanner 3D vai fazer? Vai criar esse modelo 3D, né? E depois, num software específico, essas imagens, elas são agregadas, digamos assim. E esse modelo 3D, uma vez em ambiente virtual, ele é manipulado a depender do nosso objetivo. Então, se o objetivo da pesquisa, por exemplo, for testar a possibilidade de mobilidade do crânio, eu teria que estar com a coluna vertebral, né? Obviamente, aqui agregada ao crânio, mas suponhamos que estivesse, fosse o caso, eu poderia testar todas as possibilidades de movimento desse crânio, né? Em ambiente virtual. Então, no caso do tatu, eu vejo esse animal funcionando hoje. Mas um organismo já extinto, eu não tenho a possibilidade de vê-lo funcionando na natureza. Então, o objetivo é esse, a gente fazê-lo funcionar em ambiente virtual, para que a gente possa entender como é que esses organismos, então, interagiam, funcionavam, então, se deslocavam, desenvolviam algum tipo de movimento, né? Então, aqui, por exemplo, no laboratório, hoje, a gente tem trabalhos com pterossauro, o pessoal do mestrado e doutorado, que trabalha, por exemplo, a questão de dinâmica de voo e crista em pterossauro. No meu mestrado, eu trabalhei postura em terra de um determinado pterossauro, que era para a gente entender como é que esse animal, ele tinha essa postura em terra, para, então, ele poder, eventualmente, se deslocar, né? Então, são coisas que, antigamente, né, sem a gente poder trabalhar esses quesitos, no ambiente virtual, a gente não tinha como fazer, era simplesmente só juntar um osso no outro e trabalhar possibilidades móveis mesmo, físicas, né? Mas isso traz muita limitação, porque o osso sozinho, ele não tem movimento nenhum. O osso, na verdade, ele, para se movimentar, ele precisa da musculatura associada. É esse conjunto, musculatura e estrutura óssea, que vai trabalhar para que você tenha o movimento. Então, é claro que se eu manipular ossos, simplesmente juntando, eu vou ter um viés aí. Não vai ser exatamente, né? Eu vou ter muitas limitações e, de fato, era o que acontecia no passado. A gente tinha uma ideia de amplitude de movimento e tal, mas a gente não estava trabalhando a musculatura para ver isso funcionar como um todo. Hoje, a gente tem essa possibilidade, né? Então, a gente consegue fazer esse modelo, agregar musculatura, entender esse movimento, explicar esse movimento matematicamente, né? E aí, então, ter esses resultados. Os resultados, na verdade, são esses. Então, a gente vai entender como, por exemplo, o pterossauro voa, como é que o dinossauro anda, como é que ele come, que tipo de movimento mandibular ele faz. Então, a partir daí, qual era a força de mordida? E N perguntas a gente pode fazer, a depender do modelo que a gente tem na mão. Então, abre realmente um leque de possibilidades muito grande. E, realmente, a gente sabe que, hoje em dia, com todas essas tecnologias vigentes que estão se desenvolvendo, é o futuro. Então, a gente está sempre trabalhando para tentar trazer essas novidades para nossas áreas de pesquisa. Então, a gente tem, desde trabalhos com IC, em termos de trabalhar modelos 2D para desenvolver para 3D, trabalhar a modelagem em si para desenvolvimento de movimento. Enfim, até outras possibilidades e parcerias internacionais para tentar fazer perguntas um pouco mais vanguardistas e tentar aliar também com essas parcerias internacionais, projetos, outros que venham agregar ainda mais essas tecnologias na nossa área de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto